Olá pessoal, bem-vindos ao canal de quem ama caligrafia, eu sou o Thiago Reginato, criador do Tipo Cali e hoje iremos falar sobre uma brush pen chamada Le Plume, tá bom? Bora lá! Galera, é o seguinte, eu queria falar dessa caneta aí, né, tive acesso a ela na papelaria universitária, tá? Então hoje a gente vai provar e ela tem uma ponta, ó, diferente das outras. Deixa eu dar um zoom aqui pra vocês, ó. Vocês estão vendo como ela, uma é mais fininha e a outra tem uma base mais triangular. Eu acho que isso de uma certa forma pode influenciar. Óbvio que vai influenciar também o quanto sai de tinta, o quanto desliza, né? Por exemplo, aquela da Copic, essa pontinha dela, ela é mais borrachuda e a da Copic não desliza tão legal quanto, por exemplo, a da Cis, a da Tombo e etc. E aí eu tô com algumas cores aqui, ó, que vocês estão vendo. E, é... vamos pôr na de cima só pra eles darem uma olhada, conhecerem também a caneta. Então ela tem essa... esse Marve, né, feita no Japão, né? Ó, feita no Japão. A marca da caneta, Le Plum. Também tem esse lado dessa pontinha, dessa pontinha aqui mais fina, tá? É... e eu não vou usar essa aqui, ó, por mais que eu adore essa cor azul, porque ela é muito clara e eu acho que vai ficar ruim pra vocês verem aqui. Mas vamos, então, pegar esse verde. Vamos ver como ela se sai aqui, ó. É... vou pôr aqui um pouquinho mais pra cá. Beleza? Vocês estão vendo bem? Então, vamos ver se essa ponta é boa. Já fiz mais ou menos o bagulho aqui, né? Vamos... não, vamos dar um jeito nela. Vamos fazer ela ser boa, ó. Melhorou um pouco. Vamos mais um pouco aqui, ó. Tá? Ó. Já tá ficando melhor. Ó. Olha só o primeiro traço. Né? Exatamente. Eu ia falar isso agora. Pessoal, pode pôr a minha face aqui? Tudo é uma questão de intimidade com a ferramenta, pessoal. Quanto a gente conhece. Eu tô conhecendo ela agora. Essa ponta agora. Então, vamos ver uma linha. Como é que vai dar, né? Ó. Fizemos aqui, vai. Chegamos na letra N. Um pouco mais de qualidade. Vamos chegar agora na letra U. Vamos ver. Vamos, por exemplo, agora aqui, ó. Vir pra letra A. Então, eu ainda vou seguir, eu vou seguir aqui ainda, nas letras minúsculas. Tá bom? Ó. Então, ó. Fizemos aqui. Acho que é essa câmera aqui de cima de mim. Vocês conseguem ver bem também a questão da inclinação e etc. É... Mas... Vamos já colocar aqui umas... As costas sem ver. Eu não sei porquê. Mas eu acho que o fato... Eu vou até me meter um pouco a ilustradora aqui agora, tá? Fazer só um... Fiquei com vontade de fazer um G de gatinho aqui pra você. Aliás, vou fazer aqui... É... Ficou um pouco pequeno, tá? Essa cabeça aqui. Ó. Uma orelhinha. Aqui também podia estar um pouquinho maior. Mas o que eu quero mostrar pra vocês aqui, ó. Então, ó. Em vez de eu puxar agora daqui, ó. Eu vou puxar... Daqui. Tá? Então são detalhes que fazem a diferença. Daí, ó. Eu posso terminar... Em vez de terminar subindo, terminar pra baixo. Né? E a outra... Uma outra opção aqui também, né? É você fazer fechado. Né? E você aí, ó. Por exemplo, isso aqui não ficou tão legal, né? Muito devido ao fato de eu não estar acostumado com essa ponta ainda, né? Acho que mais legal seria assim, ó. Tá vendo? Um pouco diferente. E aí, ó. Percebe que nesses dois eu não toquei aqui. Nesse aqui eu vou tocar. Ó. E aí eu poderia até terminar... De repente aqui também. Em vez de subir, tá? É... Mas por quê? Eu queria até agora desenhar. Essa ponta, ó. Ela é um pouco assim, né? Ela tem esse formato aqui. Tá? Então... E aí depois ela tem mais uma coisinha aqui, né? Mas o fato é... Ela tem esse desenho. As outras pontas, ela tem um formato mais assim, ó. Ou seja, é um formatozinho mais triangular, né? Esse formato aqui, no meu modo de ver, ele é mais positivo do que esse. Né? Ó. Quando a gente tem aqui, ó. Essa ponta. E aí, quando a gente tem essa outra ponta. E agora a mágica. Tem mais um zoom de leve aí. Tá? Então percebam como faz diferença isso, né? É... E aí, pra gente fechar esse review, eu vou pegar uma outra cor. É... Talvez aqui um vermelho. E vou tentar escrever aqui alguma coisinha. Vamos lá aqui, ó. Ó. Realmente, eu não... Eu acho que essa ponta... Isso que eu expliquei aqui... Faz bastante diferença. Óbvio que, ó... Olha ele aqui. Cremosa. É... Dá pra você fazer coisas legais, ó. Esse C já é a prova viva disso. Mas... Vou inverter aqui, ó. Normalmente a gente faz o L assim, né? Eu vou inverter. Ó. Tá? E aí... Humildade sempre. Quem sabe faz ao vivo. É... Vamos lá aqui, ó. Mas tá vendo quanto que eu tenho que apertar? E quanto que ela fica machucada? Põe na tripla aqui, ó. Vamos ver se vai. Deixa eu ver, ó. Ó. Observa isso aqui, ó. Olha o quanto que ela fica machucada. Quando eu faço isso aqui, ó. Ó. Tá vendo? Tá vendo? Ó. Percebe como eu forço demais... A caneta? Devido a justamente ela ter essa anatomia aqui. Tá? Aqui eu errei. Tudo bem. Não tem problema. Mas... É... Deixa eu segurar um pouco a folha aqui. Então, assim... Eu acho que essa caneta aqui... Ela quebra um galho. Mas não tá... Não tá... Nas minhas favoritas. Tanto que... É... Eu não recomendo ela... Nas minhas aulas. Nos meus... Nos meus cursos. Né? Mas aqui a gente tá fazendo um review aqui. Tá? Só pra vocês conhecerem... Essa opção. Também. Oi? O preço dela... Não sei. Mas eu acho que é um preço mais barato. Então, assim, ó. Não ficou legal também esse traço aqui. Deixa eu ver se consigo... Fazer melhor aqui. Ó. Tá vendo? Como isso aqui tá ruim, ó. Ó. Aqui tá bom. Esse aqui ficou bonito. Vamos ver se eu consigo, né? Fazer fluido isso aqui. Um pouco mais fluido. Mas ainda não tá... A curva que eu queria aqui. Beleza? Então, gente. Volto aqui. Vocês conheceram hoje... Essa brush pen. Dessa marca... Chamada Leplum. Tá? Ela é feita no Japão. É... Vou ser sincero com vocês. Não recomendo. Não recomendo. Mas eu deixaria de lado. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Comenta. Ativa o sininho. Deixa seu like. Compartilha com o cachorro. Com o namorado. Com a avó. Com a tia. Com a mãe. Um beijo na testa. Alma calma. Tamo junto. Um beijo na testa.